Oi pessoal, a gente veio domingo aqui hoje, o Jardim Botânico está aberto, um movimento fraco. Tem muita gente no trama e no trama de vacinação, né? E a gente vai passear hoje, está um domingo até aqui. Porque está aí, querendo chover, está com sol e a gente vai dar uma volta aí, fazer um pouquinho aqui. A gente vai fazer um Jardim Botânico de Juiz Flávio. Jardim Botânico de Juiz Flávio 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.